Agora a gente pode ir em paz para o nosso conteudinho aqui da Rito Gomes, hein? Olha aí, Clash, Ranqueadas e Skins. Atualização Dev. O que é Dev, velho? Não sei o que é Dev, não. Mas vamos lá. Eles vão falar basicamente como vai ser o LOL desse mês, né? Ou do mês que vem pra lá, tá ligado? Eu acho que é isso. Vamos ver, né? Será que ela fala da Nafiri? Eu achei que fôssemos conversar sobre LOL. Meu Deus, meninos. Tá muito rápido. Eles vão tirar a melhor de 5? Alterar as séries promocionais de 5 para 3 jogos. 3 jogos no total, então? Não é melhor de 3. São 3 jogos no total, né? Ah, não. Melhor de 3 é isso, né? Na verdade. Vai ser totalmente melhor de 3 agora? Totalmente, totalmente? Assim, no que isso afeta a Minerva, né? Em nada, porque melhor de 5 eu nem lembro a última vez em que eu fiz. Eu já nasci mestre, do mestre pra cima. Excluir o ranking visível do gerenciamento de partida. O que é ranking visível? Vão tirar totalmente as melhores de 3 e melhores de 5. Não vai existir mais melhor de 3 e melhor de 5? Ou seja, eu tô platina 1. Ganhei uma partida, é Diamond 4. Não, mas também tem um fato de matchmaking, né? Não tem como você não ter matchmaking de diamante e estar no diamante, né? Isso é um fato também. Tem que ver exatamente como vai ser. Deixa eu ir vendo. Vamos desenvolver. E aí? Próximo dia, a maioria dos jogadores são mais ou menos, com apenas uma proporção do jogador mais abaixo do Gold 4. Nós achamos que a distribuição é muito longe do lado do espectro. Nós devemos fazer um uso de um grande range de jogadores para refletir de como diferentes habilidades de jogadores estão lá, dependendo do jogador, ou seja, em clúster a jogador de jogador. Então, vamos mudar o jogador de jogador. No mesmo tempo, nós também não queremos apenas colocar um monte de pessoas mais em cima e mais abaixo. Então, o que estamos fazendo é adicionar um novo tier, Emerald, entre Platinum e Diamond, mas mantendo essas habilidades de Diamond Plus, o mesmo que eles são. Esmeralda? Esmeralda não é do Wild Rift também? Gente, o Wild Rift está cada vez mais se consolidando para ser o servidor teste do League of Legends, né? A Riot testa lá e joga aqui depois, quando dá certo. Igual foi essa última atualização de Bufinha, tá ligado? Quando você mata o Red, fica a Bufinha lá. Meu Deus do céu, velho, que tristeza. É mais um ranking para o Gordox nunca ser na vida dele, velho. Isso é um nerf para o meu Gordox, cara. Tem noção, quando ele ver isso daqui, ele vai ficar triste? Literalmente, mais um elo para ele nunca ser, nunca almejar? Vai ser entre o Platina e o Diamante, né? Então agora é Ferro, Bronze, Prata, Ouro, Platina, Esmeralda, Diamante. Mas isso é ruim, não? Qual que é o lado positivo dessa merda? Porque... Isso vai mais dificultar... Pera, deixa eu pensar. Os Pratas, eles vão... É assim, basicamente todo mundo sobe uma divisão, né? Uma liga, um elo. Eu não sei o nome exatamente. Os Pratas viram Ouro, os Ferros viram Bronze, os Bronses viram Prata. O Diamante vai se achar muito mais agora. Mano, e agora, para você criar uma Smurf, eu acho que isso deve ajudar o Vô Corvo, né? Isso beneficia o Vô Corvo. Pera, a Riot ouviu o Vô Corvo, porque tipo assim... Imagina você criar uma Smurf do Low Elo, indo até o High Elo, tá ligado? Porque você passa agora por mais uma divisão, que é o Esmeralda. Olha que desgraça. A Riot ouviu o Vô Corvo, hein? Vô Corvo conseguiu. Tipo assim, série promocional é uma coisa que realmente eu nunca gostei. Que é basicamente a melhor de 3 e a melhor de 5, né? Eu realmente nunca gostei, sempre achei a maior piada de todas, porque tipo assim... Não faz sentido isso, tá ligado? Você ter que se provar nos 3 jogos ou 5 jogos seguintes, né? 2, 3, não sei. Só que mano, é uma parada muito paia, tá ligado? Porque você cair com uma pessoa que ela é ruim, ou ela quer propositalmente perder, fudeu. Não é sobre você. É sobre as pessoas em que você pega dentro do seu time, tá ligado? Não é sobre o seu nível isso, necessariamente. Eu sempre achei ridículo essas séries promocionais, essas melhoras de 3 e de 5. Demoraram pra tirar, hein? Parando pra pensar, tá ligado? Desculpa. Certíssimo. Memória, uma melhorada. Beleza. 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 Então, assim, pera, deixa só eu comentar até aqui. Eu acho que eles acertaram em tudo. A única coisa que eu não sei verdadeiramente opinar é sobre o Clash, porque eu não jogo o Clash, né? Quando eu jogo com o time fechado, eu acho que é tipo assim, a experiência que eu tenho dentro do Clash é completamente diferente de toda a experiência das pessoas em que jogam o Clash possivelmente, tá ligado? Porque as pessoas em que eu jogo o Clash são as pessoas que eu trabalho, né? Então, tipo... Acho que todas as minhas experiências foram bacanas. Eu não criticaria nada. É... A única coisa que eu acho que deveria ter é talvez uma recompensa maior pra quem fosse ganhar o Clash, alguma coisa única, exclusiva, tá ligado? Tipo de skin, por exemplo. Fazer uma skin do Clash. Toda vez que você ganhar em primeiro lugar o Clash, você ganhar skin mordecais e rola de fogo, tá ligado? Eu acho isso incrível. Mas aquelas coisinhas de troféu, de não sei o que, de ganhar skin pra você rodar... Ai, eu não... Eu não curto muito isso, tá ligado? E sobre o Clash... Agora, sobre as coisas de skin, a minha opinião sobre skin, antes dela começar a falar, né? Porque eu acho que ela vai falar aqui agora sobre skin, eu tô odiando muito a Riot em relação a skins que eles vêm trazendo dentro do jogo, né? Dentro do LoL. Por quê? Porque eu acho que eles estão fazendo skins... Eu não gosto daquelas linhas de skin podres e linha de skin onde, tipo assim... Ai, velho, como que eu posso dizer? Tem uma discrepância muito grande de uma skin para outra, tá ligado? Eu acho que eles sempre deveriam estar, tipo assim... Ao invés de ser um 20, 100... Por exemplo, você pega aquela Karma lá, a última da Karma, e compara com algumas outras skins... Você pega... Deixa eu pensar... Skins Prestígios, por exemplo. Para mim é uma piada, atualmente, tá ligado? Não existe mais. Skin Prestígio era pra ser uma coisa onde, tipo assim... Putz, saiu uma skin Prestígio para o meu campeão. Ganhei a minha vida, tá ligado? Finalmente. Só que... É tudo muito surrado, porque... A Riot não vem priorizando qualidade, e sim quantidade. Até porque... Independente do que eles colocarem dentro de League of Legends... Vai ser uma proporção muito grande de pessoas que comprarão a skin... Independente se ela está boa ou não, tá ligado? Então, a minha crítica para a Riot é exatamente essa. Eles precisam priorizar qualidade e não quantidade. A mesma coisa eu falei sobre campeões dentro de League of Legends. Não tem porque você fazer 5, 6 campeões por ano... E mexer em todo o ecossistema do League of Legends... E fudendo ainda mais novos possíveis jogadores, tá ligado? Porque quanto mais campeão, mais desinteressante é... Para a pessoa aprender um novo jogo. Ainda mais um jogo com 200 campeões, tá ligado? As you know, we have ASUs in progress for Leeson and Teemo, and I wanted to give you guys an update on them today. For Teemo, we're aiming to bring him up to modern standards by updating his spell animations and giving him a more expressive face. We're also going to be updating his voiceover, lore, and recalls. For Leeson, our goals are to make his power source of dragon spirit magic a bit more apparent and to increase his gameplay clarity by giving him a more unique silhouette. We also want to ensure that he has modern animations and sound effects in this, too. And, of course, finally putting those neck memes to rest. So, while we still have a lot more work to do, we're making good progress on their bases, and after that, we're going to start working on their extensive skin catalogs. As for their releases, Leeson is scheduled for the first half of 2024, and Teemo in the second half. For a more detailed look at their progress, check out the dev blog that we published today. I also have a quick update on the Star Guardian skins we're bringing over from Wild Rift. We've been making a lot of progress on Seraphine, Orianna, and Senna, and I'm proud to announce that Seraphine and Orianna will... Oxi... Eles foram falar... Eles foram falar sobre skins e tudo mais, e falaram sobre um possível rework visual no Teemo e no Lee Sin, mas que desgraça é isso? Que desgraça é isso? Eu achei que eles fossem falar sobre skins num geral... É... tá ligado? Sobre a forma que eles pensam, o que eles querem, o que eles farão... Eles estão trazendo aqui agora skins Guardiães Estelares do Wild Rift para o LoL, né? Essa skin Seraphine e Guardiã Estelar, pelo que eu me lembro, é uma das melhores skins que tem no Wild Rift como um todo, tá ligado? Todo mundo, de forma unânime, fala muito, muito, muito bem dessa skin Seraphine e Guardiã Estelar. Deixa eu ver se eu encontro uma imagem aqui. Seraphine, Guardiã Estelar, Wild Rift. É uma coisa tipo assim, olha aqui, totalmente diferenciada, tá ligado? Olha a imagem dela, muito bonita, né? Bem bonita, e eles querem trazer para o LoL. Progresso em Seraphine, Oriana e Senna. E eu estou orgulhosa de anunciar que Seraphine e Oriana estarão disponíveis no patch 1313, com Senna vindo um patch depois, em 1314. Caralho, vai ter uma Guardiã Estelar para Senna também, velho, que bonita! Nós não esquecemos sobre o Redeem Zion ou Rakan, e eles estarão chegando ao final do ano. Legendários estão apenas levando um pouco mais tempo para adaptar que as skins épicos. Cristalis Modis Leona está oficialmente na PBE. Ela é a primeira skin da nossa última Mythic Thematic. E, espero que agora que vocês conseguem a sua primeira look, nós queríamos compartilhar que Taliyah e Ashe também estarão recebendo as próximas skins de Cristalis Modis depois desse ano. Taliyah? Finalmente, eu estou feliz de compartilhar com vocês que a Samira estará recebendo uma skin ultima como parte do evento de evento de ano esse ano. Para algum background, nós começamos a fazer... A Samira ganhar uma skin Ultimate é foda, tá? E skin pra Taliyah é muito foda também, né? Porque a bichinha é esquecida, coitada guerreira. Samira é uma skin com um conceito em mente, e rapidamente percebemos que nós queríamos levar o seu design além do escopo de uma Legendary. Então, nós decidimos continuar adicionando mais e mais, e nós estamos muito ansiosos sobre como ela se tornou. Então, nós vamos ter certeza de que vocês se informarem sobre tudo isso nos próximos meses. Por agora, vocês podem encontrar mais informações sobre a Skims e a Samira Ultimate no blog de novo. Isso é tudo para mim, então eu vou hand-se-viver para o Bright Moon e o Nath. Vamos falar sobre a Samira na Firi, não, véi? Ok, isso é tudo para nós hoje. Da próxima vez que você ouvir de nós, você terá muita informação sobre o novo Champion na Firi e o 2v2v2v2 game mode. Porque eles estarão no PBE. Estamos ainda mais difíceis no momento no Jax e Skarner, mas não temos mais para compartilhar agora. Também, não esqueçam que a primeira split de Ranked ends no juli 17... A primeira etapa ranqueada acaba no dia 17 do sete. Mais um mês aí. E as ranqueadas voltarão no dia 19 do sete. Então, pera. Não vai ter mais aquele... Ah, bacana. Ok. Não vai ter mais aquele tipo... Aquele tempo que tinha antes. Por exemplo, a Season terminava em novembro, né? Outubro, talvez. Não, acho que novembro. Terminava em novembro e daí só em janeiro que as ranqueadas passavam a voltar, tá ligado? Porque tinha esse momento de pre-season. É... Mas claro, talvez ainda tenha essa pre-season no final do ano, né? Será que 17... 18 e 19. Dois dias aí de vazio, de void. Será que é Wolf? Não dava um só dia? Não, acho que dois, vai. Dois é justo. Agora, também estamos tentando algo mais diferente esta vez. Com um vídeo separado com um formato de question-and-answer rapidinho que estará ligado em algum lugar onde você está assistindo este vídeo. Deixe-nos saber o que você acha disso. É algo que estamos considerando regularmente se isso se torna ser uma coisa útil. Aqui. Estou tentando algo mais diferente esta vez. Com um vídeo separado com um formato de question-and-answer rapidinho que estará ligado em algum lugar onde você está assistindo este vídeo. Deixe-nos saber o que você acha disso. É algo que estamos considerando regularmente se isso se torna ser uma coisa útil. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez. Até! Cara, gostei desse vídeo, né? Tipo assim, não teve coisas reveladoras, esmagadoras e... Uou, tá ligado? Mas eu acho que eles estão melhorando a conexão deles, a comunicação deles com a comunidade, tá ligado? Eu gosto disso. Eu gosto disso. Assim, eu acho que a notícia mais impactante foi a notícia de um novo elo, né? Um novo elo. Eu acho que isso vai impactar bastante, tá ligado? É, detalhe ainda. Tem o modo 2v2v2v2v2v2v2v2v2 e... Eles vão falar sobre a campeã na Firi no próximo diário. Só que assim... Pera, eles vão falar... Não vai ter todo aquele vídeo, hype, anúncio dela e tudo mais? Eles já vão anunciar ela aí? Não, né? Tem que ter toda aquela parada bonita, bem feita, bacana, gostosa, tá ligado? Porque assim... Uma das coisas positivas onde você faz poucos campeões por ano... É que os poucos campeões, eles são muito mais aproveitados e tem muito mais hype. Então... Se eles simplesmente anunciarem e falarem sobre a Ana Firi aqui como ponto principal... E não tendo aqueles videozinhos assim de anúncios como foi com a Belvete, por exemplo... Eu acho podre. Belvete teve vários e vários e vários videozinhos hiper mega ultra básicos... Pra anunciarem ela e gerou um hype infinito dentro da comunidade. Eles trabalharam bem o pré dela. Só trabalharam muito mal o pós dela desde que ela... Ela entrou dentro de League of Legends, né? Eu tô cagando. Se o boneco for da hora, eu vou jogar. Não, eu também. Assim, eu também, se o boneco for da hora, eu jogarei. Só que a gente precisa entender que, como eu falei, né? A Riot tá nesse ponto onde eles vão fazer poucos campeões... É... No ano, então a gente precisa aproveitar o máximo possível e sugar o máximo possível... É... Disso, tá ligado? E o voice... Gente, esqueçam. League of Legends não vai ter voice. Nunca. Never. Tipo assim... Não adianta ficar perguntando... A menos que vocês queiram cobrar a Riot disso. Aí vocês podem perguntar lá. Mas eles nunca vão colocar voice, tá ligado? Não é... Não é da intenção deles, do plano deles colocarem voice. Porque se fosse, eles já tinham colocado há muito tempo. E muitas das coisas que a Riot vem fazendo... É, na verdade, pra justamente, tipo... Equilibrar o fato de não terem voice. Por exemplo, aquela rodinha de pings... O fato deles terem adicionado 6, 5, 10 novos pings... É justamente pra não ter o voice, tá ligado? Então eles não tem planos, eles não vão colocar voice e é isso, tá ligado? A comunidade de League of Legends é muito tóxica como um todo, tá ligado? É... Nós, extremos do Raelo... Quando a gente faz live e tudo mais... Ainda damos de cara, por exemplo, com pessoas homofóbicas de forma explícita... É racista de forma explícita e isso... Dentro do nosso Raelo é 0,0001% do que representa o LoL hoje. Aí você chega numa partida... É prata, numa partida ferro, bronze, ouro, platina, diamond... Tipo assim, os caras são completamente paia do paia do paia do paia, tá ligado? Então a Riot não vai colocar voice nem tão cedo, tá ligado? Mute. Gente, eu concordo. É só mutar. Só que o que vocês precisam entender? É... Até mesmo pra uma pessoa, por exemplo, que ela não seja LGBT ou alvo de qualquer... Como que eu posso dizer? De qualquer ofensa ou tipo de coisa. Se o cara tem uma experiência negativa ouvindo a voz diretamente da outra pessoa, ele pode... A probabilidade dele simplesmente largar o LoL é muito alta, tá ligado? É muito alta. Então, por mais que ele mute, o problema já aconteceu. Agora, se aconteceu algo ali com ele digitando... Putz, eu li aqui. Ah, o cara disse que eu sou um veado de merda e vai passar um rolo compressor em mim. Putz, mutei ele. Não ouvi a voz dele e não tô nem aí. Agora, se eu estou no fone e o cara fala... Putz, veado de merda. Você tem a voz afeminada, blá, 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 blá... Vou mutar você. Tá ligado? Mas isso já... Já aconteceu. Já, tipo assim, foi uma parada hiper mega ultra paia, entendeu? E o valor não acontece, não? Acontece, né? Mas aí é outro jogo, é outro patamar. Tô aqui para opinar sobre LoL. E é dessa forma em que você dá um perfeito dodge de uma pergunta, onde você perderia no argumento. Ha, 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 ha...